E aí pessoal, Alexandre Nogueira, tudo bem com vocês? Meio descabelado aqui de óculos, mas vamos lá. Amanhã vai ter uma manifestação em frente ao Mercado Livre. Isso mesmo, uma manifestação organizada pela Adriana e pelo pessoal do grupo dela. Em teoria tá super bem organizado, tá? Já tá comunicado a polícia militar, já estavam fazendo comunicação ao setor de trânsito. Ela vai ser em frente ao Mercado Livre ali nas Nações Unidas, tá? Vou deixar abaixo aqui os dados, tanto pro evento quanto pra vaquinha que eles fizeram pra confeccionar as faixas, carro de som, camisetas e etc. O link tá aqui embaixo também pra você poder ter todas as informações e se interar sobre isso, tá certo? A manifestação é contra o que o Mercado Livre voltou a fazer, que é cobrar aquele frete no carrinho. Então, uma venda clássica que vai de 10% de lucro, 15% de lucro que você teria pra menos 50% de lucro ou menos 200% de lucro. Então, você entra no chat, a informação deles é que a ferramenta funciona assim e que eles vão ativar acima de R$120. Sempre o frete você vai pagar a conta e que ou você cancela ou você envia. E se você cancelar demais, conta contra você na reputação. Então, é isso que o pessoal vai reivindicar. Eles vão estar lá, que é o mesmo horário de um evento que vai ter no Mercado Livre, que é o pré-Mercado Livre Experience. Então, eles vão aproveitar. Vai ser das 14h às 19h, tá? Então, não é às 10h da manhã, nada. Das 14h às 19h. Os links todos estão aqui embaixo. Mesmo assim, quem for a manifestação, vamos ter consciência sem depredação. Fazer uma manifestação pacífica, que isso sim é garantido por lei, pra que vocês possam fazer e que todos nós possamos fazer, tá certo? Então, com muita calma, mas realmente reivindicando. O pessoal já tá falando aí com rádios, já tá falando com empresas, já tá falando com televisão, pra que realmente isso saia na mídia, tá certo? Então, manifestação contra o Mercado Livre, contra o frete abusivo, contra essa tarifa que tá sendo cobrada, tá certo? Que é a tarifa surpresa, o pessoal tá chamando frete surpresa, certo? Enquanto o frete abusivo, tá aqui embaixo as informações. Infelizmente, Mercado Livre, nós não temos opção. Você colocou uma arma na nossa cabeça e falou que eu tenho três escolhas. Cancelar a minha venda, eu tiro essa arma da minha cabeça, beleza. Só que, em contrapartida, eu perco a minha reputação. Em contrapartida, eu perco uma venda. Em contrapartida, eu perco todo o lucro que eu poderia ter. Agora, se eu não cancelo, eu não ganho nada. Eu trabalho pra você. Eu pago a sua comissão, eu pago o frete que você tá prometendo pro cliente e fico com o prejuízo. O vendedor não tem como pagar essa conta. Tem bastante gente aí capaz de entender isso e eu sei que bastante gente tá entendendo isso. Se a ordem veio da Argentina, chama os hermanitos e bate um papo com eles. Essa conta não fecha pro vendedor, só fecha pro Mercado Livre. Tá certo? Então, manifestação aqui embaixo. Já tem uma galera que confirmou. Tem uma galera que já ajudou. Então, eu acredito que vai dar, sim, pra fazer barulho no Mercado Livre. Um grande abraço pra vocês.